Fala família! Vídeo de hoje muito top! Primeiro agradecer a galera que está acompanhando o nosso canal O nosso canal a cada dia cresce demais demais, né? Gratidão a vocês! E esse, rapaziada, é a nossa maior criação, né? O nosso mini paredão, o gigantão que é tão falado Estou gravando esse vídeo que provisei aqui a bobina de madeira Para ficar ao lado dele, para vocês terem a dimensão que é, né? O gigantão, vou fechar aqui para vocês verem Olha o tamanho dele aqui, ele fechado Fechado Olha lá, ele está dando aí 35, fechado Aberto Ele passa até do tamanho do esquadro, olha que o esquadro é grande O esquadro é 50 centímetros, rapaziada Ó, 50 Está dando 65, quase Quase 65 centímetros de largura E altura 50 62 de altura Tá? A profundidade aqui da prancha, né? Toda Tá dando 48, tá, rapaziada? E as medidas Para vocês que querem, né? Que são fãs do nosso trabalho Querem saber um pouco, né? Do mini paredão, do gigantão Então, sobre isso Que eu vim falar para vocês Cara, foi o nosso maior projeto Aqui na história Da mini projetos, né? Agradecer aí a Spark Usina Sempre Deu um apoio para a gente, né? Sempre está aí representando A JK Sonde também Que Também está representando aí na ajuda No apoio Incentivando o nosso trabalho Fico muito feliz Gratidão Dentre outras parcerias também Tá, rapaziada? Eu estou muito feliz Eu confesso a vocês Que eu estou sem palavras Né? Estou muito feliz Eu confesso De verdade mesmo É Isso para mim aqui É uma satisfação imensa Chegar nesse patamar Que a gente chegou Né? Que a gente Está num nível De qualidade muito grande Confesso sim Dá para melhorar mais Dá sim A cada dia que a gente faz A cada projeto que a gente faz A gente vai melhorando Cada vez mais, né? Mas queria dizer para vocês Você Que faz miniatura Que pensa em fazer miniatura Que começou agora Está no ramo Está atuando Quer fazer as miniaturas Não desista, velho Não desista Eu estou nessa caminhada Hoje nós estamos em 2023 Estou nessa caminhada Desde 2013 Sem parar Não Comecei em 2013 2014 15, 16 Aí foi chegando Outras Como eu posso falar Outras responsabilidades E eu fui deixando um pouco As miniaturas de lado Veio a pandemia Né? Trouxe para a gente Aqui novamente As miniaturas Que hoje É Minha renda principal Né? Faço o que gosto E hoje é a nossa renda principal Beleza, rapaziada? E queria dizer para vocês Não desistirem Do sonho de vocês, tá? Agradeço de coração Você Que é nosso inscrito Que é nosso seguidor Que é nosso amigo Que é a nossa família Que é a Miniprojetos Que a cada dia Cresce mais e mais Muito grato A vocês, tá? Estou falando isso Antes do vídeo Porque eu estou muito feliz Né? E eu quero expressar isso Com vocês Falando para vocês Aqui Eu e vocês aqui Portar essa telinha Beleza, rapaziada? Você É É muito importante Para a gente Né? Você que está aí assistindo Esse vídeo É muito importante Saiba desde já Beleza, rapaziada? Então Dito isso Vamos aqui Para o que importa Sobre o Mini Né? Vamos lá, rapaziada Ele possui 40 Alto-falantes Funcionais Para médios São de 2 polegadas De diâmetro Tá? De 3 lápis Cada um De 2 polegadas E Os graves Que a gente fez um vídeo Acho que é no vídeo anterior a esse Do canal Eu fiz um vídeo explicando Sobre os 8 graves Da Iastec Tá? Ele dá no máximo Até 75 watts Né? No vídeo eu falei Que dava 75 watts Mas ele vai até 75 É a máxima Tá bom, rapaziada? Então Projeto todo Feito no MDF Cortado a laser Tudo Letreiro digital De 25 centímetros Tá? Inclusive Ele é configurado Via controle Tá? Vem um controle Para você fazer a configuração Inclusive Tem vídeo também Anterior a esse Que eu fiz Um box Né? Do letreiro grande Que vocês podem olhar aí Tem os estrobos laterais Olho de gato Ó E o bacana Da iluminação Que ela também É configurável Né? Ela tem controle Controle wireless Tá? Para ver aí Não necessitou apontar Para a central É uma nova tecnologia Show de bola Né? Que foi feita Aqui a ligação O modelo do LED O modelo da fita É a WS2812 Tá? Que ela é 12 volts E aqui a central Para É a central Vamos dizer que é a central comum É a central básica De 134 efeitos Mas é uma central Muito top Para esse tipo de iluminação Beleza, rapaziada? Então é isso Um Estava demorando muito A gente finalizou A carrocinha dele Que era Um das peças Fundamentais Desse projeto Agradeço O nosso cliente Jonathan Confiou no nosso trabalho Botou Botou essa missão Para a gente Ele queria uma coisa forte Ele queria uma coisa robusta Que chamasse a atenção E que fosse top Então a gente bolou Essa estratégia Bolou esse projeto Eu estou muito feliz Eu não canso de dizer isso Porque eu estou muito feliz Rapaziada Rapaziada Então é isso Sobre o peso dele Eu vou ficar em débito Com vocês Porque Eu estou chutando aí Uns 25 a 26 quilos Tá, rapaziada? Isso mesmo 25 a 26 quilos Tá muito pesado Galera Então é isso Rapaziada É Vou mostrar para vocês O rack traseiro Inclusive tem vídeo também Tudo eu gravei vídeo Um passo a passo Tá, nos shorts Aqui no canal no YouTube Vocês podem dar uma analisada também Que a gente montou O rack dele Eu vou virar para vocês aqui Tá, mas voltando aqui Coisa que eu não expliquei direitinho A carretinha dele Tá, todo no MDF De 10 milímetros Reforçada, né A gente teve que adaptar eixos de metal Para poder suportar o peso Mas está rodando livre, ó Não sei se dá para vocês Não sei se dá para vocês verem aí De lado Olha aí Está rodando lisinho, mano Mesmo com peso Tá, eu vou tirar ele também daqui Para mostrar para vocês Eu vou tirar Afastar um pouco aqui As minhas turmas Vou pôr ele ali em cima Vou pôr ele em cima e mostrar para vocês A carretinha também Beleza? Então bora lá Eu vou virar ele Não tem muito o que falar, né Sobre os falantes São 40, né 40 falantes Grave e médio Juntando tudo São 32 médios E os 8 denominados para grave Né Iluminação digital As cornetinhas Feitas do nosso parceiro Vitor Som Tá Nosso parceiraço Que fez as capinhas de grave Fez as cornetinhas também Tá bom, rapaziada Vocês já devem conhecer com certeza Nos vídeos anteriores também Eu mencionei ele bastante, tá E, rapaziada Um detalhe A cerejinha do bolo Atrás desses mini guias de onda Possuem duas tweeter da Bomber Tá De 60 watts cada Aqui atrás, ó Uma em cima e outra embaixo Tá Para dar Aquele agudo fiel Aquele agudo redondinho, rapaziada Muito top Então o som ficou bem equalizado Bem dividido Eu vou mostrar para vocês aqui agora A parte traseira, tá Deixa eu virar ele aqui Olha, rapaziada Olha que lindo Para quem não viu Para quem não acompanhou Olha aí Em primeira mão para vocês Ele aberto Para vocês terem noção Do tamanho dele Né Muito grandão O módulo para os médios Eu coloquei esse Stetson Ironline 160 watts E para os graves Eu coloquei o Stetson Ironline 400 watts Tá, rapaziada Lembrando que os dois Estão com ganho reduzido Em torno de 30 Não Em torno de 40 45% de ganho Tá Tá menos que a metade do ganho Isso para preservar Né Apesar da ligação Está toda casada A impedância Que isso é bem É bom sempre frisar isso Né A gente deixou mesmo Bem afiada Em questão da ligação No casamento De impedância Né Então Para não forçar Né Porque a gente vai enviar Para o cliente Que ele vai ter Vai aumentar de boa O paredão Vai ficar na qualidade sonora Também boa Né Sem forçar Sem chiar Sem fazer aquele Aquela taxa de distorção Sabe E o player da AJK Também rapaziada Que é uma grande novidade É o APL 1012 Você encontra no mercado No mercado livre Shopping Já estão vendendo aí Todas as distribuidoras Do Brasil Já está rodando No Brasil inteiro Excelente qualidade Para você que quer O sistema de áudio limpo Bluetooth principalmente Né Que é A gente está usando Mais Bluetooth atualmente Play Série 1 Da AJK É o APL APL 1012 Rapaziada Ele vem nessa caixinha Aqui ó Show de bola RCA Ele vai ser Né Vai ser show de bola Porque vai dar Para você ligar Em qualquer tipo de módulo Que possui A conexão RCA E Até então Todos os módulos Hoje em dia Estão vindo Com a conexão RCA Né Então ele já vem Com o plugue RCA Para você plugar Nos seus módulos Beleza rapaziada Então é isso A gente utilizou aqui um Vamos dizer que um kit Staxon Né Os dois Staxon Os dois aparelhos E o multímetro O voltímetro Né Também Que é o mini VT Show de bola Rapaziada Muito top mesmo E aqui A cerejinha do bolo Ó Tem que respeitar Spark usina 30 amperes Tá rapaziada E interno dele Uma bateria Mora Estacionária De 18 amperes Tá rapaziada 12 volts Show de bola O sistema de áudio Ficou bem organizado Como vocês podem ver A gente usou também Os plugue blindado E os cabos Santo Ângelo Aqui para A ligação aqui Dos RCA Nos módulos Tá e vice-versa Vamos lá Eu vou ligar Para vocês verem O painelzinho ligado Uma chavinha Estando vocês verem Essa segunda chave Liga a iluminação Como vocês podem ver E a primeira chave Ligou o sistema De áudio No caso Os amplificadores O player E o multimeter Só que O player Olha uma coisa boa Que o player tem a oferecer Mais uma coisa boa Na verdade Tem o Bluetooth 4.2 E ele tem Rapaziada O auxílio é remota Ou seja Você pode Fazer O acionamento Dos módulos Diretamente por ele É muito top isso Você vai ligar O seu player Automaticamente Liguei Todo o meu painel Show de bola Rapaziada Já está rodando Em todo o Brasil Rapaziada Esse player Distribuidor Shopping Mercado Livre Como eu já falei Então rapaziada Eu vou mostrar ele Um pouco mais de perto Agora para vocês Porque eu queria Que vocês vissem Aqui a dimensão Do grandão Olha aí Eu próximo a ele Olha o tamanho dele Muito grande Eu vou ligar aqui A iluminação Para vocês verem Olha aí LED configurável Mais um projeto Show de bola O maior Da minha projetos Muito feliz Agradeço a você também Que tem Esse carinho Para a gente Eu estou muito feliz Na moral Muito 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 Você tem que falar Mais Olha essa iluminação Rapaziada E é configurável Você pode fazer A mudança das cores Olha aí Muito lindo De verdade São 134 efeitos Muito show de bola Olha aí Estou mudando aqui Para vocês verem Lembrando os vídeos dele Todos estão na nossa página oficial Durante esses dias A gente vai postar mais Eu falo assim por conta Dos direitos autorais Aqui do youtube Tá bom rapaziada Você que é fã do nosso trabalho Já acompanha a nossa página oficial Também Que a gente posta Todo o nosso conteúdo A maioria dos vídeos Dos paredões Tocando lá Tá bom galera E é isso Rapaziada Ele demorou bastante Para ser produzido Não sei se vocês acompanharam Foi mais ou menos Hoje nós estamos em fevereiro E ele foi feito o pedido Em novembro Outubro para novembro A gente começou Comecei a comentar Com o Jonathan O nosso cliente E a gente começou Ele fechou o pedido Com a gente Então Foram mais de 3 meses De produção desse Para muita gente Eu fui muito questionado Em questão do valor O valor Que a gente Também tem que falar disso Envolve muita coisa Rapaziada Muita coisa Que é terceirizada Tem mão de obra Que é muita Daí você tira De novembro Dezembro Janeiro Nós estamos em fevereiro Era para sair Para o Natal Foi para sair Para a virada do ano Não deu Foi para janeiro Não deu Ele está esperando Para o carnaval Rapaziada 3 meses Foram 3 pessoas Fazendo ele Foi eu A minha esposa E o meu irmão O Carlos Eduardo Que ajuda bastante Inclusive A estrutura inteira Foi ele que fez Tá bom A estrutura inteira A Camila fez o acabamento Porque tudo são um pouco partes A Camila fez O acabamento Que foi Passar massa O primer E o branco Aí eu vi Com a pintura Instalação de LED E os detalhes Instalação de módulos Falantes Etc E rapaziada Deu muito trabalho Foram 3 pessoas 3 meses 3 meses Para fazer Ele está saindo Hoje Rapaziada Na média De 6 a 6,5 6 a 6,5 Ele está saindo O valor Eu fui questionado Sim Mas enfim É o valor dele Eu não posso fazer nada Tem uma programação sonora Muito boa Muito boa mesmo Quem esteve aqui Na fábrica Aqui no meu estúdio Sabe Quem veio Verificar A questão Da qualidade sonora Viu como ele é muito bom Muito gostoso de ouvir Qualidade sonora Muito boa Excelente Mas enfim Eu tenho que levar em consideração Tudo que foi adicionado Também Tudo tem o seu valor Tudo eu paguei Frete Tive trabalho Para fazer as compras De tudo Então Tudo Foi colocado no orçamento Muita fiação Muita solda Muita tudo Ele é bem Pouco maior Que eu já fiz Rapaziada Então é isso Em relação ao valor Tem muita coisa envolvida Se eu começar a falar A lista de material Que foi tudo Nossa Pelo tempo de produção Vocês tiram Foi muito tempo Para produzir Nossa Muito E rapaziada O reboque Tem minha calcinha Eu vou tirar aqui Para mostrar para vocês Eu vou tentar Pôr ele aqui em cima Ele é muito pesado Vou pegar ele aqui Vou fechar ele Né E mostrar também A carrocinha Nossa Muito Olha o tamanho da carrocinha Rapaziada Aqui próximo a mim Olhem o tamanho Vocês estão vendo Dá para ver direitinho Olha aí Gigantona As rodas As rodas E cromadas As calotas Está rodando lisinho Rodando lisinho Sistema de eixo Ó Não sei se vocês verem Eixo Está invernizado também Eixos aqui Todos colados E parafusados E com as braçadeiras Metálicas Tá rapaziada Projeto top Projeto top demais Olha só o para-choque dele Olha que lindo Muito top Rapaziada Show de bola Tá Muito feliz também Aqui a prancha É 10mm Os para-lamas 6mm Tá Tudo MDF E a pintura Pintura e invernização Foi feito trabalho nele Embaixo É emborrachamento automotivo Tá Um produto para subcarrocerias E carrocerias automotivas Passei um verniz também Para dar mais uma durabilidade Nossa Ficou mesmo Ele está pesando Uns Um quilo e meio Ou mais Eu acho Chutando aqui alto Rapaziada Sem delongas O vídeo foi esse Né Esse foi o gigantão Robusto Meu xodó Né Vou até pôr ele aqui em cima de novo Eu espero Que faça Ele já está muito feliz O cliente Nosso cliente Jonathan Mesmo sem ver o paredão Ele já está muito feliz Espero que traga Boas Boas festas Boas reações Com ele Nossa Olha Meu filhão Muito Muito feliz mesmo Olha aí Rapaziada É o mundo de som É o mundo de som Nossa Cara Muito feliz Muito feliz Espero que ele brilhe muito no carnaval Né Que vai ter agora os eventos Espero que ele faça muito a festa É E é isso rapaziada Estou muito feliz Grato Com o dono peito Porque eu me apeguei muito a ele Quem faz miniatura sabe Né Quem tem Quem trabalha com artesanato Que isso aqui é um artesanato Sabe o quanto é difícil Se apegar com uma peça Se apegar com um projeto E ter que né Mas enfim Vai fazer Muita gente feliz Vai fazer muita festa Nesse carnaval Nessas festas E é isso rapaziada Você que ficou até aqui Muito obrigado Tá Muito obrigado Pela sua É Participação aqui no vídeo Deixa seu like Estou muito feliz Eu não consigo Estou sem palavras Na moral Se putar a banda Deixa seu like Tá Aqui Comenta se você gostou Quais as dúvidas Que você tem Tá rapaziada E é isso Compartilha com a geral Aqui É um monstrão Da mini projetos Creio que ninguém Vai bater ele Que ninguém Vai pedir o maior que ele Mas Estou disposto Aqui Falo aqui no vídeo A novos projetos A novas experiências A novos desafios E se vocês quiserem Um maior Tamo aqui pai Aqui eu vou construir Um foguete Esse ano Hein mano 2023 é nosso 2023 é nosso Rapaziada Vamos fazer muito Mini paredão Rapaziada E é isso galera Muito obrigado Você que ficou até aqui No vídeo Deixa eu pegar aqui O A câmera Olha aí rapaziada Não mostrei ainda O meu Meu setup novo Ainda tá em construção Né Mas olha aqui Pra vocês verem Vou dar um close Aqui pra vocês verem Olha aqui Olha aqui Mais miniatura Caixa bob Caixa trio Olha aí pra vocês verem Pra baixo aqui também Mini paredão De dois graves Caixa bob Da grande Rapaziada Muito projetinho F250 ali Fiat stradinha Duas Toro ali Uma verdinha Louca demais Que vai sair Uma touro preta Olha a quantidade De caminhonete Que vai sair Rapaziada Galera Muita coisa ainda Eu tô organizando Tudo ainda O setup novo Pra mostrar o vídeo Pra vocês Tá E é isso Rapaziada Muito obrigado Mesmo Aqui é o nosso O nosso Opa Aqui é o nosso Lugar novo Né Eu tô até mostrando A baguncinha Mas tudo bem E é isso galera Muito obrigado Mesmo Você que ficou Até aqui Tá De coração Você faz parte Da nossa família Na família Mini projetos Que cada dia Cresce mais e mais Eu não canso E dizer que eu tô muito feliz Né Com esse projetão Gigantaço Na moral Na moral A que ponto A gente chegou A que patamar A gente chegou Mano Eu é muito feliz É muito gratificante Valeu rapaziada Até o próximo vídeo Deixa seu like Comenta aí embaixo Marca a galera Compartilha É nóis galera Até o próximo vídeo Valeu